A Patrulha Maria da Penha 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 As 300 mulheres São mulheres que já tem medidas protetivas Que a gente vem trabalhando no dia a dia Fazendo a visitação Fazendo a patrulha preventiva No entorno da casa dessas mulheres E assim garantindo a vida E o sossego daquela família A Patrulha Maria da Penha é um trabalho excelente Um trabalho muito produtivo Porque nós estamos trabalhando Falando de mulheres Que necessitam de uma assistência Num momento tão dolorido Que é um momento onde Infelizmente Alguns parceiros Acabam tentando atingir De forma física ou psicológica A vida dessas mulheres Nós combatemos isso E combatemos Com as campanhas Combatemos no dia a dia Com as ações da prefeitura Mas estamos combatendo também Com a força Quando necessária Então a Patrulha Maria da Penha Está totalmente disponível ali 24 horas por dia Para atender Toda e qualquer mulher No município de Mossoró Que venha a sofrer algum dano Que venha a sofrer Alguma agressão Seja física Seja psicológica Seja como for Porque aqui no município de Mossoró Mulher tem que ser muito bem tratada Mulher é importante demais No dia a dia da sociedade Como um todo E justamente porque A gente acredita Do papel relevante Que as mulheres têm na sociedade E a gente está aqui Para combater Qualquer tipo de discriminação E aí A guarda municipal Com a Patrulha Maria da Penha Faz esse trabalho incrível PMP07 topiada em QTI